eu vou mostrar para vocês uma abóbora uma abóbora de açaí meu deus você vai mostrar a abóbora de açaí aqui ó aqui é o talo dela ó você pega corta assim ó quadrado assim tira o trampo vai tira o trampo não é o trampo lá dos estados unidos não aqui ó que tem pequenininha aqui tá cheio de abóbora que é o plantio de abóbora ó tá vendo aqui aqui aí depois que você tirar o trampo aqui tá quadrado aqui o redondo que você quiser meia assim ó tá ó sempre assim aí você tira fora coloca o grande jeito que você quiser cebolinha coentro paçoca com carne o bom é carne o bom é tá para você colocar o que você quiser aí você tira ai meu deus ai meu deus ai meu deus joga abóbora fora e como a carne assim depois você pode jogar abóbora fora e comer a carne né é você é que sabe rapaz tá a cara você comprou você não vai jogar fora também se você não gosta de abóbora ela vai ficar como é que ela faz ó tá vendo aqui depois de assado vai ficar de pé de um rolão assim bem bem roxão bem roxão meu velho é rapaz esse negócio aqui o meu seu sabão tá lá na minha traseira fazia fazia ficar bem rolão assim na minha traseira assim aí aí depois de assado dá para você você joga fora e como a carne dentro joga abóbora fora e como a carne ai meu deus ai meu deus joga joga a carne fora joga abóbora fora e como a carne assim ó ó essa é a minha traseira já faz isso lá na minha traseira aqui ó cortava assim ó cortar os é bem aqui tem que cortar aqui não aqui é muito carnudo aqui é menos carne ó e depois que enche de coisa colocar assar né igual falei vai ficar bem roxão bem bem esquisitona aí depois você tira a carne dentro e come e come e joga abóbora fora ah meu deus joga lá meu deus joga abóbora fora assim ah meu deus como a carne joga abóbora fora assim então tá aqui ó é uma dica é uma dica caseira do meu força bunda né como é que se vai assar abóbora com carne como assar abóbora com carne como assar abóbora com carne é difícil não é não se abre o forninho assim ó como se fosse um cometa polqueteiro assim eu poxa né a saída é se você já bolla aqui cara agora no fundo lá na E aí E aí é uma pessoa que dizer a esquerda e curtindo a cortina e cortina para casa E aí a porta tá gravando ainda cara já tá gravando meu Deus a jurubé agora